Olá pessoal, muitas pessoas têm me perguntado sobre como fazer o cálculo para descobrir o tamanho do profundor em relação ao tamanho da asa e a distância que um tem que ficar do outro. Existem fórmulas complexas para isso, mas eu vou demonstrar o que eu uso, que é um cálculo visual. Então a ideia é a seguinte, eu tenho essas duas linhas que são dois lados de um triângulo. Se eu pegar esse triângulo e deixar ele bem aberto, pode ver que a distância marcada na fitinha crepe está de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Se eu for fechando esse triângulo, eu vou diminuindo a distância entre as duas linhas na altura da fita crepe. Agora diminuiu para 1 centímetro. Então quanto mais aberto tiver esse triângulo, maior fica aquela linha ali marcada pela fita crepe e quanto mais fechado, menor fica. Imagina que esse aqui é o meu avião, essa aqui é a minha asa e a minha fuselagem. Eu coloco ali a fuselagem e eu vou colocar a asa nessa distância ali do profundor. Se eu colocar essas duas linhas na ponta, eu formo um triângulo. e ali está uma distância aproximada, marcada naquela linha da fita crepe. Então, 1, 2, 3, 4 centímetros. Se eu afastar a asa do final da fuselagem, eu vou estar fechando esse triângulo e diminuindo o tamanho. Se eu aproximar a asa do final da fuselagem, eu vou aumentar também o tamanho daquela linha. Agora imagina que aquela linha é o tamanho do profundor. Então, quanto mais para a frente a asa estiver, menor vai ser o profundor. Quanto mais para trás estiver, maior vai ser o profundor. Então, essa regra, como é que eu faço? Eu olho para um avião e decido que formato de triângulo eu quero colocar nele. Se é um avião que eu quero que ele fique com a fuselagem bem comprida, eu sei que eu posso fazer um profundor menor. Se eu quero que ele tenha fuselagem curta, eu sei que eu tenho que fazer um profundor maior. Então, eu uso esse triângulo que a maior parte das vezes é imaginário. Eu não fico medindo no avião isso. Eu olho para ele e vejo da ponta da fuselagem até a ponta das asas que triângulo que ele forma. Aí eu tenho uma noção do tamanho do profundor que eu tenho que fazer. Você pode experimentar isso testando os limites. Então, quando você tem um avião que você coloca lá para frente a asa, veja o quanto menor você pode deixar o profundor. Coloca um profundor grande e vai cortando ele, deixando ele menor. Assim você vai ter uma noção se você fizer uma fuselagem bem comprida o quanto menor pode ficar o profundor. E a mesma coisa quando você faz uma asa bem próxima do profundor. Você começa também com um profundor grande e vai diminuindo ele até chegar no limite. E como que você testa isso? Você faz o teu avião e lança ele. Se ele continuar voando retinho, bonitinho o profundor está com uma superfície grande o suficiente. Aí você corta um pedaço de cada lado do profundor deixa ele um pouquinho menor e lança o avião de novo. Até o momento que ele começa a voar invertido que ele tenta virar de ponta cabeça. Quando ele virar de ponta cabeça quer dizer que você passou do limite que a área dele já não é o suficiente para lidar com a tendência da asa de rolar e querer voar de ponta cabeça. E por que é importante você pensar no tamanho do profundor e a distância que ele fica do avião? O profundor influencia em coisas importantes. A primeira delas é sustentação. A área do profundor também é uma área de sustentação. Então o profundor maior dá maior sustentação. Por outro lado ele também aumenta o arrasto. Ele é uma superfície que vai ter muito contato com o ar e vai fazer o avião ficar mais lento. Um profundor menor vai ter menos contato só que ele também vai dar menos sustentação. Por outro lado um profundor maior também aumenta o peso do avião. Um profundor menor diminui o peso. E como a gente está falando de um peso que fica lá na extremidade do avião na ponta dele qualquer pesinho a mais que você coloque aqui tem uma influência muito grande no CG. Então você vai ter que compensar se você põe muito peso aqui atrás com muito peso aqui na frente e teu avião vai ficando cada vez mais pesado. Então o profundor influencia em várias coisas. Você tem que levar tudo em consideração. O peso que vai ter teu avião a sustentação que vai ter teu avião aonde você é que fica o CG também. O CG também é influenciado pelo profundor. Você tem uma superfície muito grande aqui imagina que ela vai aumentando aumentando até que ela fique no tamanho de uma asa. O teu CG não vai ficar aqui nessa asa ele vai vir aqui para trás. Então quanto maior vai ficar no teu profundor mais vai se deslocando para trás o CG. É interessante e muito importante pensar nisso. Se você faz um avião que ele tem o mesmo tamanho de asa e você muda o tamanho do profundor o seu CG vai ter que ser diferente. Então é isso aí pessoal. Tentem usar esse triângulo imaginário para você ter uma noção do tamanho que você quer que tenha o seu profundor. e dos limites o mínimo que ele tem que ter de tamanho. Só que sempre leve em consideração o peso que vai ter que ter o seu avião a sustentação que você quer nele e a posição do CG. Tá bom? Então boa sorte para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.